Olá, estamos aqui com o Momento Cuamo. Na semana passada, o nosso convidado foi o presidente executivo da Cuamo, Ayrton Gallinari. E neste último Momento Cuamo do ano, o nosso convidado é o presidente executivo da Crédito Cuamo, Crédito Rural Cooperativa. A gente vai falar do ano, falar das expectativas para o ano de 2022, enfim, como é que foi esse cenário para a cooperativa de crédito dos cooperados da Cuamo. Alcir Godoni, bem-vindo ao Momento Cuamo. E já a primeira pergunta, como é que dá para avaliar o 2021 para a Crédito Cuamo? Ok, agradecemos o convite de poder estar aqui levando algumas informações aos nossos associados e dizer que foi com alegria que registramos a passagem do ano 2021, porque foi um ano com muitos desafios, muita aprendizagem, tínhamos que superar muitas dificuldades em termos de processos, mas com a participação efetiva de todos os funcionários, de toda a equipe, nós conseguimos superar tudo isso e chegar ao final desse ano com números expressivos e que foram reconhecidos pelo nosso Conselho de Administração e nosso Conselho Fiscal. Quais são os principais avanços da Crédito Cuamo em 2021? Bom, nesse ano de 2021 nós tivemos vários avanços, porque estamos dentro do processo de governança e nesse processo, então, tem todo um planejamento estratégico para que isso seja executado por toda a equipe. Então, nós tivemos a continuidade da implantação do sistema de governança, nós tivemos assinatura feita com o BNDES, onde credenciou a Crédito Cuamo para ser um agente financeiro do BNDES, é um marco importante porque é a primeira cooperativa de crédito independente que se credencia para poder trabalhar direto com esse agente de fomento, então, para a Crédito Cuamo foi um marco muito marcante. Também tivemos as melhorias das agências, a evolução da estrutura de administração central, tivemos melhoria de processos operacionais, tivemos treinamento, desenvolvimento dos funcionários para que eles possam atender o associado da melhor forma nas agências. Quer dizer, as melhorias, inovações e lançamento de novos produtos foi um ano, apesar de todas as dificuldades, de novo falando, um ano que marcou muito os trabalhos da Crédito Cuamo. Novas agências foram inauguradas, né? É, tivemos três inaugurações agora no final de ano e tem mais uma prevista já para o início do ano, é onde nós chegamos ao número já de 49 agências, atendendo os três estados. Hoje nós temos 23 mil associados, basicamente. Desses 23 mil associados, nós temos apenas 56%, que equivale associado da Cuamo, cooperado da Cuamo. Então, ainda temos muito que crescer nisso. A meta é aumentar isso, chegar a 100%? A meta é estar no plano estratégico de consenso de administração, que nos foi passado, de que nós temos que associar 100% dos cooperados da Cuamo. E para que isso ocorra, é claro, nós temos toda uma série de processos, de ações, junto à equipe, junto às melhorias agências, mais abertura de novas agências, é melhoria da parte de infraestrutura, aumento da equipe de funcionários. Quer dizer, nós temos todo um processo já, vamos dizer assim, em andamento para que isso ocorra no menor espaço de tempo. As novas unidades, então, Iretama, Barbosa, Feaz e Cruz Maltina. Quais são as próximas? Nós temos já marcado Palmital para o início do ano. As próximas nós estamos estudando, dentro da quantidade de associados que estão na região, que são atendidos, o que precisa ser atendido. Estrutura do entreposto da Cuamo para alocar agência, ajuste de layout, disponibilidade de pessoas, porque nós estamos hoje com 350 funcionários e temos 38 vagas, quer dizer, basicamente 10% da nossa equipe de funcionários está, vamos dizer assim, está aberta. E precisamos recontratar esses funcionários para que a gente tenha capacidade, estrutura, para dar continuidade às aberturas da agência. Mas é um processo natural. Eu acredito que nesse ano, no próximo ano, de 2022, nós vamos ter tranquilamente a cada bimestre uma agência. Se fazer isso, nós vamos fazer mais cinco agências, vamos dizer, redondando o número no ano. Muito bem. O senhor sempre diz que a Crédito Cuamo é mais que crédito. Isso. E que a Crédito Cuamo tem que ser o domicílio financeiro dos cooperados. Qual é a participação dos cooperados? Como é que o senhor avalia essa participação? Está como a Crédito Cuamo crescente a cada ano? Eu acho que você mencionou em dois pontos fundamentais que dão a continuidade do crescimento da Crédito Cuamo. Primeiro, o cooperado se sentir dono, aceitar a Crédito Cuamo como seu domicílio financeiro. E isso nós estamos evidenciando nos números. Em todas as agências que nós temos, nós crescemos. Então, já mostra uma nova postura do associado um novo olhar para a sua cooperativa de crédito. E dentro desse olhar, nós estamos embutindo na cabeça dele, no pensamento dele, que a Crédito Cuamo é o seu domicílio financeiro. É onde ele tem que fazer suas operações. É onde ele tem que buscar, financiar as atividades econômicas dele. Mas, por outro lado, trazer o resultado, os benefícios dessa atividade econômica. Que aí há uma sinergia. Por isso que a gente até fala que a Crédito Cuamo é muito mais que crédito. E por que é mais que crédito? Porque nós não olhamos apenas uma operação. Uma operação de crédito, qualquer serviço da Crédito. Nós olhamos o cooperado, nós olhamos o associado, nós olhamos a família, nós olhamos a atividade dele como um todo. Então, não é simplesmente conceder um crédito. É financiar atividades que ele executa e que ele tenha condições de agregar renda a essa atividade e que beneficie ele e sua família. Muito bem. Falando em olhar, um novo olhar esse ano foi a nova identidade visual da Crédito, um novo slogan. Rapidamente, por que essa motivação da troca da marca, da identidade visual e do slogan? Bom, no mercado, tudo se evolui. Na nossa vida também. Todos nós evoluímos. Todos nós buscamos mostrar alguma coisa de evolução no processo. Então, a Crédito Cuamo, para continuar crescendo, nós também fizemos uma avaliação e chegamos à conclusão dos estudos que ela também tinha que evoluir na sua marca. Fazer uma nova identidade visual da sua marca. dá uma nova conotação... Está, inclusive, na tela. Uma nova conotação do que esse conjunto quer dizer. Nós temos origem no campo, o nosso associado é o agricultor, é o cooperado da Cuamo, é o que trabalha na terra. Então, começamos a assimilar a cor, a atividade e a mensagem do que isso quer dizer. Então, nós temos um verde escuro, no nome principal, com um símbolo, onde tem o símbolo com o cifrão, e nesse cifrão tem um verde claro mesclando com um verde petróleo, um verde escuro, mais forte, e em cima do I, um verde claro que simboliza, como se fosse uma semente que está associada ao símbolo. Então, daquele símbolo, daquela cor, nasceu aquela semente, progrediu, cresceu, evoluiu, transformou a cor da Clédico Amo no verde escuro, e que é o quê? Que é a cor do campo, que é a cor da natureza, que é a cor que dá legibilidade, segurança, ela transmite uma confiabilidade maior. Então, esse foi o espírito de modernizar a logomarca para a gente continuar crescendo. Quer dizer, o novo visual da Clédico Amo, da logomarca Clédico Amo, que tem já seus 32 anos. Muito bem. Alcir Godoni, presidente executivo da Clédico Amo. Qual a avaliação, qual a expectativa para esse ano novo que já está batendo a nossa porta? Bom, a nossa expectativa, nossa, quando a gente fala nossa, da diretora executiva, dos funcionários, dos conselheiros, é muito grande para o ano. Porque o que se passou em 20, passamos agora em 21, dois anos com dificuldade, com série de restrições, desafios, e crescemos. Apesar de tudo isso, nós crescemos. Estamos preparados agora com uma estrutura mais adequada, mais estruturada, segmentada, em todos os processos, para 2022, agora logo no próximo ano, com capacidade de crescimento muito grande. Então, a esperança nossa, e temos certeza disso, de que vai ser um ano melhor do que 21, sem dúvida nenhuma, porque o associado está demonstrando essa afinidade, esse reconhecimento com a Crédito Amo. E aí nós também buscamos sempre uma mensagem de levar o porquê da Crédito Amo associado. Quer dizer, não adianta eu simplesmente ter uma logomarca bonita, uma logomarca atraente, se eu não tenho produtos adequados, se eu não evoluo no meu portfólio de produtos e serviços, se eu não disponibilizo meios de comunicação com ele. Então, tudo isso também fez parte desta estrutura de gestão. Então, liberamos um site novo, agora esse mês, moderno, é onde ele tem uma identidade muito pessoal da Crédito, que ele é claro, transparente, objetivo, responsivo, ele se adapta a qualquer aparelho. É onde ele tem nitidez nas informações, para que o associado se sinta bem. E em cima dessa estruturação também, nós estamos já preparando para esse ano 2022, o lançamento do aplicativo, um novo aplicativo, reformulado, que o associado vai ver que são novidades que impactam dentro do que nós temos hoje. E de tudo isso também, nós vamos buscar o slogan. Como é que eu levo tudo isso para o associado? Como é que eu motivo a equipe para ela estar conectada dentro desse mesmo espírito? Aí que chegamos no slogan de junto com você sempre. Por quê? Porque nós queremos que o associado tenha a sua Crédito Amo na sua casa, no seu escritório, na sua fazenda, nas suas viagens, nas suas férias, em qualquer lugar que ele esteja, ele quer que ele sinta que ele tenha o seu banco ou a sua Crédito Amo no seu bolso, ou o seu domicílio financeiro no seu bolso. Então, são etapas que a gente vem construindo e mostrando para o associado. Como também, estamos demonstrando muito as diferenças de um banco comercial com uma cooperativa de crédito, para ele ter uma identidade melhor de que a Crédito Amo é ele, que a Crédito Amo é uma estrutura não apenas de número, mas de pessoas, e que aqui ele tem um número para apenas uma identidade, mas ele é uma pessoa com uma família e que nós procuramos dar o tratamento humanizado para que ele cresça e a Crédito Amo cresça também. Muito bem. Agradecendo a sua presença, ao Sr. Goldoni, então, deixamos aqui o momento com o Amo para a sua mensagem final. O Natal já passou. E nós estamos chegando o 2022. Essa é a sua mensagem, então, para todos os cooperados, para todos os funcionários da Crédito, para toda a família da Crédito Amo e para todos os nossos espectadores. Ok. Bom, muito obrigado pela oportunidade e queremos, então, nesse momento, agradecer ao Conselho de Administração, agradecer ao Conselho Fiscal, aos funcionários, de uma forma geral, a diretoria executiva, as gerências, as agências que nos representam lá na ponta, que é o nosso elo de ligação, é pelo trabalho feito e pela confiança depositada nesse ano de 21. E convidá-los, intimá-los, conclamar para que eles continuem em 22 conosco, para que a Crédito Amo continue crescendo e dentro do nosso objetivo principal, que é associar 100% dos cooperados da Coamo, que cada associado nos ajude a fazer esse trabalho, divulgue, traga mais um cooperado da Coamo para se associar na Crédito. Essa somatória de ações diárias, que são simplesmente um detalhe, uma informação, mas que para nós representa muito, gera credibilidade, gera envolvimento. Então, desejar que o ano de 22 seja próspero, tenhamos uma boa safra, tenhamos bons preços, como sempre nós tivemos nos últimos anos, e que a Crédito Amo está com várias linhas disponíveis, abertas para fomentar a atividade do cooperado. Novos produtos, novos serviços em benefício do associado. E parabéns, associado, por você ter essa Crédito Amo que trabalha focada na sua atividade. 2022, maravilhoso para todos nós. Muito bem, esse é um momento especial Crédito Amo aqui dentro do Momento Amo. Esse é o último Momento Amo de 2021. A gente quer agradecer em nome de toda a nossa equipe da assessoria de comunicação a você que nos acompanhou na Cuamo TV, no canal da Cuamo no YouTube, através das reportagens. Foram mais de 25 semanas aí, com uma reportagem por semana e o Momento Amo criado exatamente para levar essa conversa de forma transparente, de forma muito rica para você cooperado, para você da família cooperativista, para você que tem negócios com a Cuamo e a Crédito Amo. E a gente deseja, então, que seja um 2022 muito mais, com muito mais esperança, com muito mais fé, com muito mais solidariedade, com muito mais partilha, com muito mais cooperação, com novos sonhos, novos desafios. Feliz Ano Novo, a gente volta com o Momento com o Amo na segunda quinzena de janeiro. Um ótimo 2022. Tenha fé, acredite, pois quando a gente acredita, as coisas começam a caminhar muito melhor. Até! Até! Tchau, 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 tchau Obrigado.